Vamos falar, então, sobre o passo a passo mais visto nos parágrafos de desenvolvimento. É importante você saber que esse passo a passo você pode seguir tanto no primeiro quanto no segundo parágrafo de desenvolvimento. Ouviu bem? Dois parágrafos de desenvolvimento. Posso fazer três? Pode, mas eu não indico. Você não vai encontrar a redação notaminha com três desenvolvimentos. Primeiro, tópico frasal. O que é tópico frasal? Nada mais é do que uma frase que você vai resumir o assunto do parágrafo. Olha só, a tese dividida em dois argumentos é justamente para apresentar para o corretor quais serão os assuntos que você vai abordar encalhando os seus parágrafos de desenvolvimento. E se o tópico frasal tem o intuito de resumir o assunto do parágrafo, significa que se for o tópico frasal do desenvolvimento 1, você tem que trazer o quê? O primeiro argumento que você trouxe lá na sua tese. Se for o tópico frasal do desenvolvimento 2, você tem que trazer o quê? O segundo argumento da tese. É na ordem, poxa Lulu, se tiver vontade de trocar na hora. É na ordem, sim. Se não for na ordem, vai configurar como quebra de expectativa, quebra de projeto de texto. Competência 3. Projeto de texto é organização textual. Autoria, mais autoria para o Enem, é organização textual. Ok? Estamos ok com isso? Então, se é o tópico frasal do primeiro parágrafo de desenvolvimento, o intuito é simplesmente você retomar o assunto que você colocou aqui. Exemplo. Vamos supor que você tenha colocado que o problema persiste por uma educação deficitária, por falta de investimento governamental. Aqui, no primeiro tópico frasal do desenvolvimento 1, você vai retomar isso. No desenvolvimento 2, além disso, a falta de investimento governamental também contribui para a persistência da violência contra a mulher. E aí, por aí, você vai adaptando de acordo com o tema, de acordo com os argumentos que você trouxe. Depois disso, depois de apresentar o tópico frasal, você vem de novo com repertório sociocultural. Preste atenção, quem? Alguém aqui não gosta de repertório? Não gosta de usar repertório? Tem medo de não ter repertório para o texto? Você tem que saber o seguinte. Repertório, trazer áreas do conhecimento na sua redação, enriquece o seu texto e economiza o seu próprio raciocínio. Porque imagina trazer um parágrafo que você vai trazer sete ou oito linhas sem repertório. Ele serve para fundamentar o seu ponto de vista, por exemplo, para contra-argumentar. Ele é seu amigo. Se você tem dificuldade com o uso do repertório sociocultural, no meu canal do YouTube, eu tenho uma playlist completa e gratuito, um curso de repertório sociocultural, todo feito no Brasil, gratuito. Justamente porque eu percebi que os alunos, depois que entendiam a estrutura, tinham medo de não ter repertório. Então, eu naveguei por todas as áreas que são reconhecidas pela Banca da Nente, nos lugares onde elas têm forte influência no país. E assim eu fui em todas as áreas do conhecimento. Recomendo fortemente que você assista a esse curso, porque você não vai ficar sem repertório para a redação e mais do que isso. Ainda vai ter imagens muito batanas do nosso país. Em seguida, você deve se aprofundar. Você deve explicar por quê, por quê, que você trouxe esse repertório para o seu argumento, para esse tema. E, para fechar, você vai trazer um desfecho, que pode ser uma crítica, pode ser uma reflexão, pode ser uma breve conclusão sobre o que você está falando. Mas, deixa bem, isso aqui também não é obrigatório. Eu, poxa Lulu, gosto de exigir isso dos meus alunos. Por quê? Porque muitos alunos param aqui, na área do repertório e no aprofundamento, e não conseguem deixar claro qual é o ponto de vista deles ali. E, com isso, se estendem o repertório sociocultural e podem acabar trazendo um texto expositivo. A gente tem que lembrar que a tipologia textual exigida pelo NEM é a dissertativa argumentativa. Por isso, eu te dou uma nova oportunidade. Divida o seu parágrafo de desenvolvimento em quatro partes, em que, obrigatoriamente, você vai trazer um período para demonstrar a sua insatisfação. Que insatisfação? Porque é sempre um problema. São problemas sociais. Então, você claramente está insatisfeito. É inaceitável que em pé no século XXI esse problema ainda persista. Simples, é tranquilo. Já cumpre o seu papel e traz uma crítica. Quando você critica, você demonstra o seu argumento. Então, olha só, você vai separar de sete a oito linhas em média. Claro, ai, poxa Lulu, eu passei um pouquinho, não tem problema. Mas o ideal é que você treine a separar de sete a oito linhas em média para cada um dos seus parágrafos de desenvolvimento em quatro períodos. Um para cada um. Assim fica mais claro, fica mais fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.